Um bom começo de sábado para você. Eu quero trazer neste dia um texto para a gente meditar. E está no livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Aqui tem uma ordem de Jesus que diz assim Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Dizem que para conhecer uma pessoa, uma das coisas que a gente utiliza para conhecer uma pessoa é analisar as coisas que ela fala, mas também as coisas que ela faz. Para conhecer mais ainda uma pessoa, a gente faz uma análise daquilo que ela fala e a relação com o que ela faz. Se corresponde aquilo que ela fala com aquilo que ela faz. Porque às vezes as pessoas podem dizer algumas coisas, mas não fazer aquilo que elas dizem. Aqui nesse texto, Jesus pede para que a gente vá e faça discípulos. E é um dos temas que Jesus trabalha durante o seu ministério. E a ordem dele é que nós deveríamos ir e fazer discípulos de todas as nações. Pessoas de todos os lugares, povos, línguas, credos, cores, deveriam ser chamadas e convidadas a serem discípulos de Jesus. Agora, quando a gente analisa o que Jesus pede e o que Jesus faz, é impressionante, porque durante os três anos e meio que Jesus esteve aqui nessa terra, talvez a única coisa que realmente Jesus fez foi fazer discípulos. Durante esses três anos e meio, ele pegou doze homens simples, pescadores, coletores de impostos, e ele transformou em doze grandes pregadores, aqueles que fariam abalar todo mundo conhecido da sua época. Este é o convite que Jesus faz a cada cristão, que deve aceitar primeiramente ser discípulo, mas depois também ir e fazer outros discípulos, ensinando as coisas que Jesus havia ordenado. E uma das coisas que Jesus ordenou foi, vá e faça discípulos. Na sua experiência com Cristo e com a sua palavra, você já aprendeu a ser discípulo? Uma segunda pergunta talvez, você tem ido e tem feito discípulo como Jesus um dia pediu? A sua experiência com Cristo e com a sua palavra, você já aprendeu a ser discípulos.